Oi meninos! Olá meninos! Hoje nós estamos aqui para desejar um feliz ano novo para vocês Que Deus abençoe suas vidas Um beijão! Feliz ano novo, que Deus abençoe vocês! Feliz ano novo gente, eu quero que vocês tenham um ano muito bom Agora vai estar passando um recadinho especial para vocês A CIDADE NO BRASIL O ano 2018 vai ser melhor do que o ano 2017 Um beijão, tchau tchau, até o próximo vídeo Beijo! Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho para não perder todos os vídeos novos Um beijo, tchau tchau! Deixa o like no vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!